Tudo bem? Tudo bom. Como é que é o seu nome? Agnel. Agnel, prazer, você é um novo proprietário do apartamento do edifício Soreano, né? Isso. Muito bom. Qual que é a torre que você pegou? H3. H3, excelente. Vou te fazer uma pergunta, claro. A negociação, como é que foi feita a negociação contigo? Com o corretor, com a construtora Mendes Dias? Foi muito boa. Boa? Muito boa. Te ajudaram bastante, facilitou. Continua me ajudando, né? Não te ajudamos, né? É muito importante a compra do primeiro imóvel, né? Muito. Muito legal também. Outra coisa, você teve que dar algum dinheiro de entrada no empreendimento, no apartamento? Não, não. Então foi zero de entrada? Zero de entrada. Zero de entrada. Você comprou o teu apartamento com nenhum dinheiro no bolso. Nenhum dinheiro no bolso. Isso é importante. É gratificante pra gente, tá? Saber dessa informação sua, né? E o que você achou da construção da Mendes Dias? Você teve no local? Eu sempre estou indo lá, estou passando lá, estou conversando com o corretor meu lá, o Wagner, que já tem meu, fez a venda pra você. Isso, a gente sempre está em contato, sempre passo lá, vejo como é que está a obra lá. Está muito boa, muito bonito o condomínio. Ótimo. E você viu que o material que é construído é um material de primeira linha, tanto o bloco, o cimento, outros materiais mais, é tudo de primeira linha? É confirmado isso? É confirmado, tem andado lá e isso lá. Está muito boa a obra lá, muito bonita. Muito bonita, né? Isso, não vejo a hora de ir pra lá. De morar na sua nova casinha, né? Então você é casado, solteiro? Casado. Casado, né? Comprou só você e sua esposa junto? Isso. Juntou renda, alguma coisa? Não, não, só a minha. Só a tua? Isso. Excelente. Tá bom, então. Obrigado e parabéns pela aquisição, viu? Deus abençoe também. E abençoe. Amém, obrigado.